Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma aula do projeto Em Cada Casa Uma Escola. Nós iremos até você. Como você sabe, é aula de língua portuguesa. E a gente está estudando aí no campo da estilística as figuras de linguagem. Como você já sabe, as figuras de linguagem são recursos onde a gente vai explorar sempre o sentido conotativo das palavras. E aí ganhando novos significados e assim construindo novas maneiras de dizer as frases e de construir os nossos pensamentos. Aqui são as figuras que nós já estudamos. Então nós já tivemos duas aulas antes dessa, onde nós vimos a comparação, a metáfora, a metoninha, a perífrase, a cataclésia. A sinestesia, a antítese, o paradoxo, o eufemismo, a hipérbole, a ironia e a prosopopeia. Caso você tenha perdido alguma dessas aulas, assista lá no nosso canal do Youtube. E hoje a gente vai aprender sobre mais algumas outras figuras de linguagem. Essas aqui são todas que a gente vai ver. Coloquei 25, tá? Mas você pode encontrar em outras gramáticas por aí mais de 25 figuras de linguagem. Nós ainda temos que ver todas essas aqui. Elipse, zeugma, lipé, matoplé, onássimo, policíndeto, assíndeto, anacoluto, anáfora, silepsi, onomatopéia, aliteração, assonância e paranomasma. Então 25 que eu selecionei pra vocês, que são as mais comuns, tá? Aí eu coloquei bem aqui um quadro pra gente entender um pouquinho sobre por que tem tantas figuras de linguagem, né? Por que que a gente tá estudando todas essas que eu selecionei pra vocês. As figuras de linguagem se dividem em quatro classes. São figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras de sintaxe e figuras fonéticas. Então eu selecionei pra vocês por grupos. E nós já vimos esses dois grupos aqui. As figuras de palavras são aquelas primeiras que nós estudamos, como a comparação, a metáfora, a metonímia. Elas são recursos expressivos, obtidos, quando as palavras eduquem um novo sentido. Então vem o conceito de figuras de linguagem mesmo. Entra aí no figuras de palavras. É quando a gente dá sentidos diferentes do que os convencionais, né? Às palavras. Essas são as figuras de palavras. E aí como exemplo vocês têm períferos, catatreses, sinestesia, metáforas. Já as figuras de pensamento são recursos obtidos através da combinação de palavras. Só que aqui, explorando os sentidos, os conceitos, né? Dessas palavras. E aí a gente vai ter a antítese, o paradoxo, o eufemismo, a hipérbole, a ironia e a prosopopeia. Nós também já vimos. Já as figuras de sintaxe, que é o que a gente vai ver hoje, são figuras que exploram os recursos expressivos através da organização diferente do convencional, dos termos dentro das frases. Então hoje a gente vai falar de elipses, eufema, hipérbato, pleonasmo, policínteto, assíndeto, anacoluto, anáfora e silepsi. Todas essas. E aí, posteriormente nós vamos falar das figuras fonéticas. Que como o próprio nome já sugere, né? Vai se focar aí no som das palavras. Som nomatopeia, alteração, assolância e paralomasia. Então hoje, vamos focar aqui nas figuras de sintaxe. E eu vou começar falando pra vocês sobre a elipse. A elipse é uma figura de linguagem que consiste em ocultar um termo. Esse termo não é citado anteriormente, mas ele fica subentendido. E ele é facilmente identificado. Vamos ver os exemplos que eu trouxe aqui. Qual é o termo que está oculto bem aqui? O verbo havia. Ou seja, a direita da escola havia crianças e a esquerda havia bicicletas paradas. Esse termo fica oculto, ele não foi citado antes, mas obviamente a gente percebe que é esse verbo que está faltando aí. E não fica uma frase sem sentido só porque esse verbo não está escrito aí. Isso é um caso de elipse. Outro caso. Estávamos felizes com a notícia. Observe que essa frase, você pode olhar a primeira vez e achar que nem é elipse, né? Porque a gente já está tão acostumado a fazer esse tipo de construção. Estávamos felizes com a notícia. Quem está oculto é o sujeito nós. Então é um caso também aqui de sujeito oculto. Quando a gente estiver estudando sobre isso, os tipos de sujeito, você vai ver que a elipse é também o sujeito oculto. Dependendo de como a gente esteja estudando, né? Ela vai ser classificada como sujeito oculto ou elipse. Aqui no caso, como eu estou falando de figuras de linguagem, aqui é um caso de elipse. Outro. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Cartos do Mundo de Andrade. O termo que está oculto é bem aqui, antes do não, que seria o quê? A tarde talvez fosse azul, se não houvesse tantos desejos. Então perceba. Elipse é quando a gente não escreve um termo, ou não diz um termo, que ele fica subentendido, ele não precisa ser citado anteriormente, mas ele fica facilmente de ser identificado. Certo? Agora vamos ver um pouquinho parecido, que é o Zêugma. Por quê? No Zêugma também há uma ocultação de um termo, mas esse termo ele já foi dito antes. Então aí há essa pequena diferença entre elipse e Zêugma. O que acalmava o pescador era contar as estrelas, as luzes dos barcos pesqueiros, os dias que faltavam para rever a mulher e os filhos. Qual é o termo que está oculto bem aqui? Contar. Perceba que, claro, se eu fosse colocar o contar em todos esses espaços onde eu coloquei asterisco, que é onde ele está oculto, e acabaria ficando meio redundante, né? O que acalmava o pescador era contar as estrelas, contar as luzes dos barcos pesqueiros, contar os dias que faltavam para rever a mulher e os filhos. Mas como eu já disse para vocês, a gente está estudando estilística. E estilística tem a ver com o estilo, é o modo como eu quero pronunciar, como eu quero escrever, como eu quero deixar essa mensagem. E o modo que a pessoa quis aqui nesse trecho foi realmente ocultando o verbo contar, porque ele já foi dito lá na primeira oração, que acalmava o pescador era contar, lá no primeiro trecho. E aqui funciona como recurso coesivo essa ocultação. Outro exemplo, Anny comprou banana, eu maçã. O que está oculto bem ali? Comprei. Anny comprou banana, eu comprei maçã. Para não repetir esse comprar, novamente, eu simplesmente coloco uma vírgula. Observe que agora, já vai aparecendo também outras regrinhas, outros estudos da gramática, como o uso da vírgula, que a gente já vai ter essa aula, mas que a gente já percebe que em algumas figuras que a gente está falando, ou em outras regras que vocês tiveram na aula do professor Valdo, a vírgula se torna obrigatória, então já são casos de vírgula. Aqui é um. Toda vez que a gente usa z, é obrigatório colocar vírgula, porque eu estou ocultando um termo, que deveria estar aí. Mas como eu não estou colocando ele, então eu coloco uma vírgula. Outra figura de linguagem que a gente vai ver hoje, que é o impérbato. Do que se trata o impérbato? Ele é a inversão da ordem direta. Mas o que é a ordem direta? A gente já não estudou sintaxe. Então, basicamente, só para a gente ter uma noção, as frases na língua portuguesa, elas se constituem, geralmente, com sujeito, verbo e complemento, ou sujeito mais predicado. Então, esses termos, quando há uma inversão dessa ordem que é natural, aí houve hipérbato. Então, vamos ver o caso bem aqui. Triste estava Manuela. Você consegue compreender a mensagem. Mas se a gente for analisar sintaticamente, o sujeito, que é Manuela, ficou lá no final da frase, não no começo, como seria o normal. O verbo está no meio, e o complemento ficou lá no começo. Como seria isso na ordem direta, na ordem normal? Manuela estava triste. Sujeito Manuela, o verbo estava, e o complemento triste. Essa é a ordem normal. Quando eu inverto isso, mudo as posições desses termos, aí eu estou fazendo o caso de hipérbato. Outro. Está pronta a comida. Olha para onde veio o parácio sujeito. Lá no final, o verbo está lá no começo, e o complemento ficou bem no meio. Qual seria a ordem direta? A comida está pronta. O sujeito é a comida, o verbo é estar, e o complemento que é pronta. Então, bem facinho. É só você analisar se a ordem, sujeito, verbo, predicado, ou sujeito, verbo, complemento, está na ordem normal, ou se houve uma inversão. Mais um exemplo. Esse aqui é um exemplo bem clássico. Com certeza você já deve ter visto aí, quem não conhece. É um trechinho do nosso hino. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Aqui, por que é um caso de hipérbato? Porque a ordem normal, ou seja, sujeito, verbo, complemento, seria essa bem aqui embaixo. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Por quê? Se você for analisar, quem é o sujeito dessa oração aqui? Vamos analisar nos dois casos para a gente poder ter a noção. As margens plácidas do Ipiranga. É o começo. Na ordem direta. Mas lá no hipérbato, na ordem inversa, ele já não está no começo. O verbo apareceu em primeiro lugar no caso do hino, né? Ouviram. E seria o verbo aparecer na ordem direta depois do sujeito. E qual seria o complemento? O brado retumbante de um povo heróico. Onde também houve uma inversão dentro do próprio termo. Ficou de um povo heróico o brado retumbante. Perceba que aqui é totalmente pensado. Por que foi escrito dessa forma? Não foi aleatório. Foi pensado para ser escrito dessa forma. Então, no caso aqui de Ipiranga. E bem embaixo você pode ver como é a ordem normal desse trecho. O pleonasmo, né? Uma figura de linguagem aí bem conhecida. Que ele consiste na repetição de um termo ou no reforço do seu significado. Muito cuidado com o pleonasmo, tá? Vou já explicar porquê. Primeiro exemplo. Ela chorou um choro sentido. Mas logo se refez. Por que isso aqui é um pleonasmo? Porque se a pessoa chorou só pode ter sido um choro. Então não havia teoricamente necessidade de ter escrito ali um choro. Poderia ser só ela chorou mas logo se refez. Então o pleonasmo é a repetição ou do termo ou da ideia, né? Outro caso. A ele resta ali a esperança de que fique tudo bem. Qual é o pleonasmo aqui? Já está dito lá no comecinho a ele e quando eu coloquei o verbo eu coloquei o li resta ali. Então houve bem aqui uma repetição desse conceito do a ele. E um trechinho do Vinícius de Moraes que diz assim E ri meu riso e derramar meu pranto. Parece com a primeira. Se você ri é claro que é um riso, né? O seu riso. Então vem aí um caso de pleonasmo só que esses pleonasmos todos aqui que eu estou mostrando para vocês são intencionais. A pessoa fez com esse sentido mesmo de fazer essa repetição. O pleonasmo pode aparecer de duas formas intencionalmente ou de forma viciosa que é aquele que a gente já não se dá conta que está acontecendo pleonasmo que está cometendo isso. E aí nesse caso a gente não deve fazer. Um caso de pleonasmo intencional. Fernando Pessoa Ó mar salgado quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Mar e salgado. Obviamente o mar é salgado então não precisaria ele colocar esse salgado mas como se trata de um poema, né? Então houve aí uma intenção de colocar este salgado para enfatizar ou para mesmo para construir a métrica do poema. Já o vicioso não, é aquele que a pessoa fala aí no dia a dia e não se dá conta de que está cometendo pleonasmo o cachorro subiu em cima da cama não teria como o cachorro subir embaixo da cama, né? subiu em cima é um caso de pleonasmo vicioso subiu em cima seria o certo o cachorro subiu na cama mais um exemplo que pena ele teve uma hemorragia de sangue nunca vi ninguém falando assim se é uma hemorragia obviamente é de sangue então não necessitaria colocar o de sangue aí e a última frase havia uma multidão de pessoas na fila do banco se era uma multidão é claro que era de pessoas portanto sempre evite os pleonasmos viciosos subir para cima descer para baixo entrar para dentro sair para fora elo de ligação novo lançamento tudo isso é pleonasmo vicioso onde não há nenhuma necessidade de se repetir essa é a intenção da palavra e muito menos a palavra o pleonasmo intencional ele vai aparecer mais nos textos literários próxima que é o policíndato o policíndato é uma figura de linguagem que consiste na repetição só que agora é de uma conjunção que vocês já estudaram que ele pode ser também chamado de um conectivo como assim também pode aparecer nos textos literários mas a gente também pode usar na nossa linguagem normal do dia a dia olha só e falei e gritei e gesticulei e pedi ajuda mas ninguém parou para me ajudar a socorrer o animal qual é a repetição que está acontecendo aqui o conectivo e ou a conjunção e e falei e gritei e gesticulei e pedi ajuda poderia substituir poderia escrever de outra forma mas como eu estou dizendo para vocês foi a forma como a pessoa quis montar este texto então com essa repetição para dar aí uma ênfase outro do Lulu Santos as ondas vão e vêm e vão e são com o tempo um trechinho da música também em caso de repetição do conectivo e e a outra não canto nem danço nem escrevo nem desenho perceba que sempre essas repetições vão ser com casos de conjunção se você parar para pensar pelo próprio nome da figura polissíndeto síndeto é o mesmo que conjunção é o mesmo que conectivo então quando eu tenho poli que eu já expliquei também o que é que significa vários e síndeto se você parar para pensar só na etimologia da palavra já dá para saber que poli são muitos síndetos ou seja são muitos conectivos então é a repetição dos conectivos agora observe já falei de polissíndeto que são poli vários síndeto conectivo então observe o que seria um assíndeto se o poli são muitos conectivos o assíndeto nesse caso o a significa negação e é então a supressão é a não utilização do conectivo ou da conjunção então polissíndeto muitos conectivos assíndeto faltam conectivos e aí quando eu não vou usar o conectivo vou ter que transformar ali colocando uma vírgula olha só escolhi paguei levei para casa qual seria o conectivo que está faltando de mim? aquele que foi repetido anteriormente no polissíndeto o conectivo e seria escolhi paguei e levei para casa outro tem que ser selado registrado carimbado avaliado rotulado se quiser voar é um trecho de uma música de Raul Seixas e o conectivo que está faltando é bem ali no finalzinho tem que ser selado registrado carimbado avaliado e rotulado se quiser voar conectivo suprimento eu poderia também colocar esse conectivo em todos os lugares onde estão essas vírgulas que dão ideia de ligação entre uma frase e outra como? aí eu farei um caso de polissíndeto tem que ser selado e registrado e carimbado e avaliado e rotulado se fosse o caso mas aqui o que o autor quis fazer mesmo foi a supração ou seja o uso do assíndeto vou colocar os dois aqui para você comparar polissíndeto uso de muitas conjunções assíndeto falta da conjunção então já destaquei bem ali para você perceber com a mesma mensagem Maria correu e pegou o ônibus e foi para o trabalho como ficaria se eu não quisesse utilizar esses essas conjunções esses síndetos ficaria Maria correu vira pegou o ônibus vira não foi para o trabalho não há problema em nenhuma das duas mensagens é só uma questão de escolha como eu estou falando para você é uma questão de estilística outro caso vi vi venci do Júlio César não tem nenhum conectivo então caso de assíndeto por outro lado lá no trecho do Olavo Bilac ele diz falta ali o solo aos pés recua e corre vacila e grita luta e sanguenta e rola e tomba e se despedaça e morre então você já percebe que há um exagero intencional mesmo do síndeto da conjunção e há essa repetição pensada mesmo com esse intuito então toda vez que você olhar a palavra síndeto você observa qual é o prefixo que está aí se for polissíndeto significa que são muitas conjunções se for assíndeto é porque há uma supressão uma falta de conjunção próxima figura que a gente vai estudar se chama Anacoluto e do que ela trata ela é a interrupção da estrutura sintática que você estava falando que você estava escrevendo para que se introduza uma nova ideia isso aqui também a gente faz normalmente na nossa língua olha só minha amiga ela não seguiu os meus conselhos arrependeu-se depois qual é a interrupção que está aqui nessa frase a frase normal ficaria minha amiga arrependeu-se depois mas para explicar isso eu precisei colocar uma nova ideia bem no meio ou seja minha amiga ela não seguiu meus conselhos arrependeu-se depois perceba também que essa nova ideia fica entre vírgulas então a gente já é acostumado a fazer isso nas nossas construções quando a gente vai inserir uma nova ideia no meio de uma oração que já estava em curso a gente precisa isolar ela com vírgulas outro caso esse chapéu que está na moda você que gosta de chapéu devia comprar um então aqui só tem uma vírgula poderia ficar aí a dúvida na sua cabeça olha onde é que está aí a interrupção é porque a frase na nossa eleição você que gosta de chapéu devia comprar um mas aí para não ficar uma frase solta eu expliquei aqui no começo esse chapéu que está na moda estou falando por causa desse chapéu que está na moda outro exemplo o homem daqui seu conceito de felicidade é muito mais subjetivo ser feliz não é ter coisas ser feliz é ser livre não precisa de trabalhar não precisar de trabalhar onde está a interrupção do pensamento lá no começo o homem daqui certo? então o anacoluto é a introdução de uma nova ideia no meio de outra que já estava em curso anáfora anáfora você pode encontrar com dois nomes ou anáfora ou repetição por o nome de repetição você já vai deduzir do que se trata repetição de uma palavra ou de uma expressão para enfatizar o seu sentido lembrando a gente já viu alguns casos de repetição mas foi de repetição do conectivo e aqui eu estou falando da repetição de uma palavra qualquer então eu peguei um trechinho ali de um poema do Mário de Andrade que diz assim na solidão solitude na solidão entrei na solidão perdi-me nunca me alegrei então ele repetiu solidão 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 com a intenção de fazer mesmo essa repetição para enfatizar lembra isso sempre vai aparecer nos textos literários principalmente na poesia né porque a gente vai ter essa intenção de repetir o termo ou de fazer uma rima ou de contemplar o tamanho do verso enfim outro poema da necessidade de Drummond é preciso salvar o país é preciso crer em Deus é preciso pagar as dívidas é preciso comprar um rádio é preciso esquecer fulana esse é só um trecho do poema mas você percebe que no começo de todos os versos ele repetiu é preciso é preciso é preciso é preciso se fosse um texto formal esse é preciso seria eliminado daí por uma repetição espera é rápido de um poema mas como se trata de um poema essa repetição é bem vinda aqui consegue-se enfatizar e construir o tamanho dos versos bonitinho melhor do que deixar é preciso salvar o país e depois não usar mais o é preciso porque parece que perde um pouco o sentido do poema e com a repetição não e aqui ó da música Águas de Março é pau é pedra é o fim do caminho é um resto de toco é um pouco sozinho perceba que é uma repetição do é do é do ser em todos esses trechinhos aqui justamente pra construir essa musicalidade dessa letra então a anáfora ou a repetição é sempre essa repetição de uma palavra e aqui eu não tô falando de conectivos eu tô falando de palavra porque esse no caso dos conectivos são policíndotos e aqui eu tô falando de qualquer palavra e agora vamos ver a silepse do que se trata a silepse a silepse é a concordância com a ideia e não com os termos expressos na frase mesmo a gente ainda não tendo trabalhado concordância você vai perceber que isso daqui já é comum na sua fala na sua escrita da nossa língua nós temos silepse de três formas ela pode aparecer como silepse de gênero ou seja a concordância vai acontecer com o gênero e não com a palavra que está expressa como seria o normal vossa excelência ficou cansado com o discurso porque que aqui é um caso de silepse porque vossa excelência como vocês já estudaram lá na aula de pronomes com o professor Valde é um pronome feminino e aí na frase que está destacada para vocês aí ficou vossa excelência ficou cansado e não cansada porque que pode se fazer isso porque aqui a concordância obviamente está sendo feita com o sexo da pessoa a qual eu estou me referindo e não com o pronome em si então aqui é um caso de silepse de gênero vossa excelência ficou cansado outro o rio de janeiro dos turistas e das belezas naturais é famosa pelos seus carnavais parece que ficou estranha essa frase por quê? porque bem aqui você percebe que a concordância que vai aparecer o rio de janeiro é famosa seria é famoso se você fosse fazer a concordância natural porém eu coloquei famosa porque a concordância aqui não é com o rio de janeiro e sim com cidade a cidade então a cidade dos turistas das belezas naturais é famosa pelos seus carnavais esse é um caso de silepse de gênero certo? a concordância vai com a ideia e não com a palavra outro caso de silepse que é a silepse de número também vocês vão perceber que vocês já fazem isso o bando de meninos brincava não ouvia nem buzinas nem chamado de mãe o bando de meninos não ouviam perceba que na primeira oração o bando de meninos brincava fez a concordância normal mas quando eu passo para a segunda não ouviam aí eu já botei no plural mas o normal seria não ouvia porque eu falei bando o sujeito lá é bando então aqui há uma concordância com a ideia o bando de meninos então é lógico que era mais de um e aí por isso eu pude fazer essa construção de não ouviam outra aquela gente antiga do vilarejo costumavam ir à igreja para ver os casamentos vamos ver onde é que aparece esse lepsi aqui aquela gente antiga do vilarejo costumavam qual seria o normal aquela gente antiga costumava ir à igreja então vocês já devem ter visto esses casos com certeza por aí nos textos também e a última o último caso de silépice que é a silépice de pessoa vamos observar como é que ela vai aparecer os brasileiros somos muito hospitaleiros qual é o caso de silépice aqui os brasileiros somos claro que eu estou me incluindo a pessoa que está falando está se incluindo no discurso e aí por isso a concordância com somos e o outro os agricultores temos orgulhos o mesmo caso temos orgulho de nosso trabalho a concordância normal ficaria os agricultores tem orgulho do seu trabalho e aí não do nosso então hoje a gente viu as figuras de sintaxe como eu expliquei para vocês no começo são quatro as classificações de figuras de linguagem mas você pode rever todas essas figuras que nós já estudamos já estudamos figuras de palavras figuras de pensamento e agora figuras de sintaxe fica faltando somente as figuras de som que são as figuras fonéticas que a gente vai ver na próxima aula mas você pode assistir todas essas aulas lá no nosso canal do youtube e sempre tentando responder as suas atividades as suas questões sobre isso e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.